O Supremo Tribunal Federal obriga o governo federal a pagar renda básica universal para todos os brasileiros que estiverem em condição socioeconômica de vulnerabilidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal aprovou, legislou sobre a criação de uma renda básica, de uma renda mínima universal. É isso mesmo ou não é bem assim? Vamos analisar com profundidade a decisão do Supremo para a gente saber exatamente do que está falando, onde criticar e onde elogiar a atuação do Supremo Tribunal Federal nessa questão. Mas não sem antes você conceder uma liminar monocrática em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão no botão de se inscrever aí no canal. Depois de você acionar o sininho numa argüição de descumprimento de preceito fundamental, uma violação clara ao artigo 5º, cláusula Petra, da nossa Constituição, Direitos e Garantias Fundamentais, onde está lá, você pode procurar no nosso inciso 342 o direito a clicar no sininho. Você clica aí no direito do sininho, senão o ministro Alexandre de Moraes estará lhe encaminhando para a Polícia Federal mais próxima da sua residência. Muito bem, quando eu li a notícia eu fiquei assustado. Primeiro porque é bizarro você ver o Supremo Tribunal Federal, porque vamos ler aqui, vamos ler o título da notícia. STF manda governo criar programa de renda básica para pessoas em extrema pobreza. Ou seja, parece que o Supremo mandou o governo criar um programa social para pensar, mas peraí, como assim o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mandar o governo criar um programa social? Isso não está fazendo muito sentido não, porque isso não existe, basicamente. O Supremo, o Judiciário, não tem ou não deveria ter o poder de fazer com que o governo federal criasse ou extinguísse programas sociais. O Supremo está aí para defender a Constituição, defender a legalidade, defender a constitucionalidade, enfim, ser um guardião da legislação e não um formulador de políticas públicas, e não ficar decidindo se o governo cria ou não cria programas sociais. Muito bem, aí eu fui ler a decisão, para saber exatamente aquilo que foi decidido, como foi decidido, com que fundamento, e descobri que não era bem isso. Não é bem isso que está sendo divulgado, de maneira, aliás, muito superficial, por vários veículos de comunicação, como se o Supremo tivesse tirado da cartola, tivesse inventado um programa, ou melhor ainda, obrigando o governo a inventar um programa social novo para atender a uma decisão judicial. Não é isso que está acontecendo. O que aconteceu é o seguinte, já existe uma lei, existe, essa lei existe, acho que há 17 anos, 17 anos, que trata, eu não sabia dessa lei, eu fiquei sabendo agora, com essa decisão do Supremo, sinceramente não, não sabia, acho que a maior parte das pessoas também não sabe, foi aprovada uma lei, em 2004, primeiro mandato do governo Lula, foi aprovada uma lei que instituía a renda básica de cidadania, a renda básica universal, a renda mínima do Milton Friedman, que o Suplicy defendeu também a vida inteira, o que nós defendemos também, a existência de uma renda básica universal, para que o cidadão escolha o que fazer com o seu dinheiro, o cidadão mais pobre, que precisa de assistência, que ele tenha essa assistência direta com o dinheiro, e que ele decida o que fazer com esse dinheiro, matricular o seu filho numa escola particular, pagar um plano de saúde, comprar uma cesta básica, enfim, que tenha uma renda robusta, que de fato o dinheiro público sirva para atender as pessoas que mais precisam, e não para atender os privilégios, e as corporações, e aos lobbies que atende hoje em dia. Foi aprovada uma lei, e é uma lei muito simples, e eu vou ler aqui, vou pedir para o editor também colocar aí na tela para vocês, que a lei diz o seguinte, o artigo primeiro, tem cinco artigos, só menos de uma página a lei, é instituída a partir de 2005, ou seja, foi aprovado em janeiro de 2004, e aí com a vacácio legis, ou seja, um tempo de implementação de um ano, mais ou menos, a partir de 2005, a renda básica de cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. Aí já está um dos erros, né, da maior parte das matérias, de que o Supremo teria decidido sobre uma lei que criaria uma renda básica para os mais pobres. Não, é sobre renda mínima universal para todo mundo, desde o mendigo na rua até o Silvio Santos, que é o modelo que o Milton Friedman defendia, que seria menos burocrático, mas simples de se pagar a todo cidadão, não só aqueles que precisassem, porque o custo, dizia Milton Friedman, de você analisar os requisitos do sujeito entrar no programa social e de combater as fraudes, seria maior do que você já conceder para todo mundo, e aqueles que tivessem um incentivo suficiente, né, a ponto de parar o seu dia, o seu trabalho, para receber aquele benefício, significa que seriam pessoas que realmente estariam precisando, em maior ou menor medida, mas, no final das contas, o milionário não ia parar para ficar recebendo benefício do governo, e ainda se parasse, o custo seria muito pequeno para os cofres públicos para a gente criar uma estrutura só para fiscalizar, ou para ficar medindo pré-requisitos para isso, essa era a argumentação do Friedman, e foi nesse termo que a lei foi aprovada, ou seja, renda básica para todo mundo, está desempregado, não está desempregado, é pobre, é rico, não interessa, todo mundo recebe. Parágrafo primeiro, né, a abrangência mencionada no caput, que é a cabeça do artigo que a gente acabou de ler, deverá ser alcançada em etapas, a critério do poder executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população, ou seja, a renda básica universal, ela vai sendo implementada por etapas, né, o governo federal apresenta um planejamento via decreto, via resolução, né, direto do ministério, ou direto da presidência da república, e vai implementando aos poucos, começando pelos mais pobres. O pagamento do benefício deve ser de igual valor para todos, né, ou seja, realmente a ideia de renda básica universal, né, não é uma ideia de, ah, quem tem menos recebe mais, quem tem mais recebe menos, não, todo mundo recebe a mesma coisa. Suficiente, e uma das justificativas de todo mundo receber a mesma coisa, é de você não ter incentivos a retrocesso. O que que significa incentivo a retrocesso? Quando você tem um programa social que quanto mais pobre você é, ou quanto mais pobre você declara ser, tem uma diferença, né, uma coisa é o sujeito ser mais pobre do que o outro, de fato, ter menos condições de vida, ter menos dinheiro, ter menos condições socioeconômicas do que o outro na vida real, né, até, ah, eu tenho um chinelo furado, o cara não tem nem um chinelo furado, ele não tem. Outra coisa é você declarar-se, declarar-se mais pobre do que o outro, ou seja, eu vendo água no semáforo, com a água que eu vendo no semáforo, eu consigo muito mais dinheiro que uma avenida movimentada, o pessoal me conhece, gosta de mim, eu consigo muito mais dinheiro do que o meu vizinho lá que trabalha de barbeiro. Ele tá lá, tá aí registrado, não sei o que, formalmente, né, pro governo o barbeiro recebe mais porque é cadastrado, vamos supor, tem carteira assinada, etc, do que o vendedor de água do semáforo, mas na vida real o vendedor de água ganha muito mais, só que ele não declara nada, então, na teoria, ele é mais pobre que o outro. Qual que é a argumentação liberal, né, pra que o benefício seja igual pra todo mundo? Pra você não ter um incentivo que o sujeito declare menos do que aquilo que receba, só pra ter um benefício maior, ou pior do que isso, isso não é nem um problema tão grande assim. O maior problema é o sujeito deixar de buscar uma melhoria pra vida própria, pra vida pessoal, pra manter aquele nível de benefício, ou seja, o sujeito ter um incentivo de quanto mais ele ser pobre, mais ele vai receber assistência, mais ele vai receber auxílio. Com uma renda básica igual pra todo mundo, não interessa o quanto ele seja pobre e o quanto ele avance. Hoje, por exemplo, se o cara consegue um emprego com carteira assinada, ele não consegue mais receber o Bolsa Família. Muitas vezes o que o cara faz? Dá um jeitinho de trabalhar informalmente pra receber o Bolsa Família. Esse cara é um pilantra malvadão? Não. Esse é um cara que quer ter uma complementação de renda, que quer continuar recebendo aquilo, mesmo já tendo um trabalho formal, já tendo um trabalho que recebe um salário mínimo, que não é nenhuma fortuna. Ele quer ter uma complementação ainda de 80, de 100, de 200 reais pros seus mil reais que ele recebe hoje. Não é um cara ganancioso. É um cara que simplesmente vai falar, pô, tem um programa um benefício do governo que eu vou deixar de receber só porque eu comecei a trabalhar, tô sendo punido por começar a trabalhar. Então, a ideia da renda ser igual pra todos é você justamente não ter essa punição pra quem busca o aprimoramento e você incentivar. Inclusive, ó, não, pode ir, consegue um emprego, consegue renda, declara sua renda. Pode estar 100% legal, declarado, que você vai receber a mesma coisa e não vai ser punido por isso. É essa a ideia. Nesse projeto foi aprovado. Aí, o pagamento será igual pra todos, né, despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias, ou seja, tem que dar pro cara pagar comida, educação e saúde. Mas, mas, porém, nós precisamos saber a condição de desenvolvimento do país e a condição orçamentária, até onde dá pra pagar esse benefício. E por aí vai, né, vai caber ao Poder Executivo regulamentar tudo isso, vai colocar no orçamento todas as obrigações legais do Poder Executivo. Foi essa a lei que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo, ele não criou programa social nenhum, ele não criou renda básica universal nenhuma. O Supremo, ele reconheceu o quê? Um pedido da Defensoria Pública, né, a Defensoria entrou na Justiça argumentando o quê? Olha, tem uma lei aprovada há 17 anos e o governo não cumpre essa lei há 17 anos. O governo sancionou, não vetou essa lei, o Congresso aprovou e ela simplesmente não foi aplicada. O governo federal simplesmente não regulamentou a aplicação dessa lei. E isso é ilegal. Você ter uma lei que não é aplicada porque o governo federal se omitiu, federal, estadual, municipal, qualquer omissão normativa infralegal, o que é infralegal? Aquilo que tá abaixo da lei. A lei é um negócio que é aprovado pela Casa Legislativa, sancionado pelo Executivo. Infralegal é uma coisa que basta o Executivo dar um decreto, basta soltar uma portaria, basta soltar uma resolução, né, uma coisa que tá abaixo da lei. Qualquer lei, qualquer lei que esteja em vigor, mas que não possa ser executada, né, se você tem um direito de acordo com uma lei, mas esse direito não consegue ser efetivado porque a lei não tá regulamentada, porque não existe um regulamento que diga, olha, você tem esse direito, vamos supor, olha, eu tenho o direito bolsa tibia coin, todo mundo vai ter direito a 100 tibia coins por mês. Se você não tem um regulamento dizendo, olha, qual é a condição socioeconômica de quem vai receber aquele tibia coin, por qual ministério essa pessoa recebe esse tibia coin, qual que é a parte do orçamento que vai ter esse tibia coin, a partir de quantos anos de idade esse direito tá valendo. Se você não tiver uma regulamentação do Executivo, o direito tá lá na lei, mas você não consegue pegar, materializar esse direito. Ele tá só lá na lei e você não consegue executar, que é exatamente o caso do julgamento desse mandado de junção. Lembram da figura do mandado de junção, que eu já falei aqui no canal, que é quando existe um vácuo legislativo, quando existe um vácuo de regulamentação e esse vácuo de regulamentação é ilegal ou inconstitucional porque fere o seu direito, é um direito que você tem, mas que você não consegue exercer porque existe vácuo legislativo. É exatamente isso que foi julgado no caso do Supremo Tribunal Federal na renda básica universal. Existe uma lei, há 17 anos, há 17 anos todo brasileiro tem direito a uma renda básica universal, mas não consegue efetivar esse direito, não consegue pegar esse direito, materializar esse direito, pegar essa grana e gastar em skinzinha de dotinha, de lolzinho, de roupinha, de joguinho, de fadinha. Ele não consegue pegar esse dinheiro porque não tem uma regulamentação. E o que o Supremo fez, tardiamente, porque né, podia ter decidido isso, sei lá, 10 anos antes, 15 anos antes, mas decidiu e não foi uma decisão ilegal, nem inconstitucional, nem usurpou competência de executivo, nem de legislativo, pelo contrário, executivo e legislativo concordaram, há 17 anos atrás. E mantiveram isso, ninguém revogou, ninguém aprovou nada para revogar. O Supremo simplesmente reconheceu, amigão, aprovou, sancionou, agora aplica. Qual foi a discussão que teve no Supremo, que aí sim extrapolava o campo da política pública, o poder do Judiciário? Quatro ministros do Supremo, eles foram derrotados, mas quatro ministros queriam estipular o valor, o valor de um salário mínimo para essa renda. E aqui, dois pontos. Um, não cabe, não cabe a ministro do Supremo estipular valor de benefício de programa social. Isso é indiscutivo, é discussão 100% política. Valor de benefício social, como prestação de serviço público, 100% decisão política de representantes eleitos pelo povo. Então, valor não cabe ao Supremo. Se é um salário mínimo, se é 100 reais, são 10 salários mínimos, não interessa, não cabe ao Supremo. Quatro ministros tentaram colocar, impor esse valor. Dois, pragmaticamente falando, o Brasil teria dinheiro sem fazer corte? Fazendo corte, teria. Sem fazer corte, ele teria dinheiro para pagar uma renda de um salário mínimo para todo brasileiro? Não teria. É bizarro que ministros do Supremo não tenham essa noção de orçamento básica, em que, inclusive, se fosse cortado nos próprios ministros do Supremo, juntando as renúncias bilionárias, tributárias, acabar com tudo quanto é tipo de zona franca, de subsídio, se acabasse com todos os cortes que eu, nos meus sonhos, gostaria de fazer na máquina pública, mas eu acho que meus sonhos nunca vão se concretizar, pedacinhos dele, talvez, e é por isso que eu luto, a gente poderia pagar uma renda básica do salário mínimo para todo mundo. O que eu acho que seria melhor do que ficar financiando um monte de, ou serviço público ineficiente, ou de subsídio fiscal, que é transferência de renda do próprio rico. Mas, enfim, a decisão final foi, o governo vai decidir o valor do benefício e o governo vai implementar o benefício, como a lei diz. O Supremo apenas reconheceu a legislação como ela é. Vocês já me viram criticar várias vezes o Supremo Tribunal Federal, mas as críticas precisam ser pelo que o Supremo faz, não porque ele deixa de fazer. E, nesse caso, o Supremo realmente não atropelou a prerrogativa de nenhum poder. Beleza? Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.